Sempre que debatendo no mais doce silêncio, convoco na memória tudo o que foi passado, suspiro pela ausência do que foi desejado, e assim gasto o meu tempo valioso em velhos prantos e os meus olhos se afogam. Eu, que mal sei chorar, por amigos perdidos na morte sem idade, e torno a lamentar amores antes sarados e pranteio por tudo o que gastei do olhar. Posso sofrer então por sofrimentos idos, contar de mágoa em mágoa da forma mais durida a minha triste história de queixas mais antigas, cobrando nova a história como nunca antes cobrada. Mas quando, amigo meu, me vens ao pensamento, recuperam-se as perdas e findam o sofrimento. E aí 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 E aí